Bom dia, crianças! Novamente aqui na nossa aula de quadrinhos. O pedido foi feito? Vocês conseguiram? Já acharam mais? Já definiu? Porque está chegando sexta-feira, é o dia próximo, que nós vamos encerrar e vocês precisam ter a pessoa escolhida especial. Como assim se não conseguiu? Acha? Tem sempre alguém importante que a gente quer fazer algo gostoso desse jeito, com muito carinho. Estou aguardando isso e com vocês a participação na aula, viu? Por favor, bem-vindos. Quero muito vocês interagindo com seus professores. Professores que estão conosco, bem-vindos também. A gente agradece a participação. Esses responsáveis que fazem nossos pequenos estarem aqui plugados conosco. Muito obrigado também, seja bem-vindo. E professora Kelly, bem-vinda também, que está aqui conosco. Muito obrigada. Bom dia, professora Ana Paula. Bom dia, turma do segundo ano. Preparados aí para essa aula de língua portuguesa. Então, vamos lá que hoje está muito, mas muito especial. Porque como a professora Ana Paula disse, amanhã é sexta-feira e a gente vai encerrar com chave de ouro essa sequência tão linda, que está tão linda, porque você está aí acompanhando a gente. Aos colegas professores e professoras, nosso muito obrigada pela parceria e a todos os responsáveis que carinhosamente nos recebem todos os dias aí, junto com os nossos pequenos. Professora Ana, boa aula. Então, vamos lá. Vamos para o nosso momento de aula. Vamos para o nosso momento que pode ser de aula e mais do que só aula, um espaço agradável para aprender. Nós estamos na sequência de língua portuguesa, nós vamos fazer o quarto dia dessa sequência, amanhã ela se fecha, como num ciclo. Mas vamos acompanhar quais são as habilidades que estão presentes na nossa aula, entre as atividades que vamos desenvolver nesse primeiro momento e depois quando a gente retornar novamente. Então, a gente tem uma habilidade, de segundo ano, que é ler e compreender cantigas, quadrinhas, entre outros textos, do campo de vida cotidiana, com certa autonomia, considerando a situação comunicativa, o tema assunto, a estrutura composicional e o estilo do gênero. Mais uma habilidade de segundo ano, que é grafar corretamente palavras conhecidas, familiares. Outra de segmentar corretamente as frases de um texto, utilizando ponto final, utilizando letra maiúscula, no início de frases. Uma retomada do primeiro ano aqui da habilidade, que é compreender as noções do sistema de escrita alfabética. Segmentos sonoros e letras. Voltamos para o segundo. Utilizar letras maiúsculas no início de frase e em substantivos próprios. Planejar e produzir textos conhecidos de diferentes gêneros, considerando a situação comunicativa, tema assunto, estrutura, composicional, o estilo e finalidade do gênero. Por fim, revisar e editar o texto produzido, utilizando letra cursiva e cuidando da apresentação final do texto. Olha quanta coisa a criança que está envolvida. A gente vai planejar, a gente vai pensar na escrita, a gente precisa escrever corretamente, a gente vai utilizar letra maiúscula, ponto final, mas guarda bem essa informação que a professora vai dar. Se eu ainda estou aprendendo, conhecendo a escrita, não se preocupe com a letra cursiva, tá? A gente vai escrever com aquela letra que vocês estão acostumados. Porém, vai ter uma atividade que eu também vou estar ofertando junto com a professora Kelly, a letra cursiva, com a letra maiúscula, ponto final. Então, aprenda, conheça, mas não sinta-se forçada a usar, né? Porque às vezes a gente fala, ai, precisa, vamos construir corretamente. O seu professor sabe te orientar mais próximo, assim, de que forma, como já tem que começar a estar. Mas conheça o que a gente vai apresentar e se você já sabe, caminhe nesse sentido. Bastante coisa pela frente? Com certeza. Mas deixa separado o que a gente sempre pede. O caderno, o lápis, a borracha. Quem tem o material do Aprender Sempre, volume 3, também pode estar junto. Se não, como eu sempre falo, está tudo bem. Mais do que lembrar desses materiais, a gente proporciona aulas que tenham tudo o que você precisa estar conosco, criança. Então, fica tranquilo. Pelo menos o caderno, o lápis e a borracha é bom ter, né, professora? Com certeza. Fazer os registros, as anotações e retomar quando for necessário. Como a nossa aula foi uma continuidade, a gente vai continuar com o título da aula quadrinhas e mais quadrinhas, parte 4. Amanhã termina, é a parte 5. Então, vamos lá. Vamos começar com a proposta de entender qual é o percurso, o que a gente vai ter, o que a gente vai trabalhar hoje, crianças, nas duas aulas. Olha só. Na aula 7, quais quadrinhas serão lidas? Esse é o título da aula, né? A gente vai fazer uma escolha de quadrinha. A gente vai pensar nisso, a gente vai pensar nesse momento. e os detalhes dele para a leitura. No segundo, a gente vai fazer uma produção de um convite. Porque se amanhã é aquele grande dia, né, professora Kelly? Sim, amanhã é o grande dia. Vamos formalizar, vamos fazer um convite, vamos proporcionar também esse tipo de texto dentro do que a gente está aprendendo, fazendo alguma coisa gostosa. E você pode até fazer um convite a mais para aquela pessoa o dia que você for ler. Olha só. É uma ideia. É uma ideia. Se você aprender como faz convite, vocês podem até fazer outro para quando você tiver um outro momento ou a segunda pessoa que você queira ler, você vem e usa aquele modelo que você aprendeu com a gente para fazer. E dizer, olha, tal dia eu quero que você esteja naquele momento para eu poder fazer essa leitura. Nem que seja plugado num aplicativo. Sabe aqueles que vocês adoram usar? Que hoje a gente usa bastante até de vídeo. Por que não fazer um convite? Está aí uma coisa gostosa de levar da aula para a vida. Ótimo desafio, professora Ana. E eles adoram aí planejar e gravar os vídeos para mandar. Vamos fazer um vídeo de convite. Muito bem. Sim, a gente pode proporcionar. A gente sabe que hoje em dia tem vários recursos. Só que a base, aquilo que a gente sempre precisa para tudo que a gente faz é uma boa escrita e uma boa leitura. Eu falo que eu sou muito tecnológica. Eu adoro os meus aparelhos, alguns recursos que eu tenho da tecnologia, mas eu preciso escrever bem. Por isso que a gente cuida tanto dessa escrita de vocês, crianças. Para quê? Para quando vocês mandarem mensagem, quando vocês forem fazer alguma coisa, um convite ou um bilhete, garanto o que vocês realmente querem dizer. Porque eu lembro que eu sempre falava para os meus alunos, às vezes aquele convite, aquele bilhete é lindo, mas tem um errinho. O que eu vou olhar? O bilhete ou o erro? E a gente tem que tomar cuidado, faz parte de a gente construir isso com vocês. Certo? Bom, vamos só retomar aquela lista, escolher só um nome, hoje um pouquinho mais rápido, porque a gente tem trabalhado essa semana inteira com essa lista. Então, a gente vai fazer um pouquinho mais simplificada a ela, mas garantindo o necessário para vocês não esquecerem quais recursos, crianças, podem usar quando precisar escrever uma palavra. Vou pegar aqui essas filipetinhas. Vou pedir para a professora Kelly achar o nome. Já sortei o nome. A gente que achou o nome, está aqui a lista de professores. É um desses. Ela só não está no meu slide, mas ela está aqui. Que nome, professora, eles vão ter que localizar aqui para que a gente consiga... Ah, o nome de hoje é do professor Joelson. É o nome Joelson. Olha só. Está aqui a lista. Então, vamos deixar para eles olharem a lista e procurar. Olha só, até o oráculo está sendo simpático hoje. Oráculo, pode transitar na lista minha, por favor. Toda a lista. A gente deu já a dica, o oráculo foi super simpático. Adoro. Transita na lista. Mas sabe por quê, professora Ana Paula? Porque todos eles, essa turma do segundo ano, está afinada e eles olharam no mesmo lugar. Olha só. Então, o oráculo sentiu isso. Por isso que ele já trouxe. Já trouxe, lógico. A gente trabalha com a energia de todo mundo e aí ele já foi certeiro. Certeiro. Igual todos os nossos estudantes. Sim. E olha, de qualquer forma, é muito bom esse clima da gente construir. E acreditar que vocês já estão aprendendo. A gente precisa. Por isso que vem os desafios para vocês. Quando a gente chega naquele limite de já deu conta, vamos mais. Então, já que o oráculo percebeu que vocês deram conta, já pode voltar ali próximo aos que começam com a letra J, né? Isso. Porque foi de Juliana, a gente já discutiu ontem. Então, vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Pode trazer esses nomes que estão aqui, entre esses três aqui, para eles poderem perceber. E olhem, crianças, quais? Eu tenho três nomes com a letra J inicial, mas qual que é do professor Joelso? Olha só. Eu preciso, Joelso. Se eu tomar um pouquinho de atenção, eu consigo perceber que a segunda letra é a letra O. Só que eu não fecho ainda nessa. Não dá. Ainda não dá. Eu preciso voltar e continuar construindo mais. Será que aquelas dicas de algumas escritas que nós usamos a letra do Joelso no nome vai ajudar vocês a recordar qual é o nome do professor? Será? Então, pensa aí. Vamos olhar de novo esses três nomes. Na verdade, a gente pode ficar agora com os dois, né? Com os dois. Que começa com o J e a letra O. E aí, fechamos? Fechamos, Pro. Eles estão dizendo que o nome do professor Joelso precisa terminar com a letra N. Então, vamos olhar. Aqui, acompanhar as letras. Opa, eu achei a letra M. Vamos olhar esse de baixo? Ou, não tem. Então, onde está escrito? Joelso. Achamos o nome. Que bom, né? Que bom. Também já, segunda a gente fez essa atividade. Terça a gente fez a atividade. Quarta? Sim. Quinta. Quinta. Então, o oráculo está certo. Vamos ao que a gente já sabe que eles estão aprendendo. Isso é muito bom. Guardou os nomes? Vamos para o nosso mural? Por quê? Agora é aquele momento que a gente precisa escolher uma quadrinha. Lembra que eu comentei que tudo que a gente foi apresentando, uma hora a gente ia fazer uma escolha? Nós vamos escolher uma aqui. Mas, você também tem liberdade de escolher uma diferente. Tem no material seu. Tem também dentro do material do Ler Escrever. Sim. Os professores podem depois também, né? Fora que os professores estão interagindo com isso. Eu percebi que tem vários. Seu professor também pode dar sugestões. Então, crianças, escolham uma. Mas, na nossa aula, a gente vai precisar fazer uma coletivamente. Então, a gente vai pedir essa colaboração. Vamos apresentar com calma cada uma que a gente viu e uma contribuição diferente. Sim. Eu acho que como tiveram algumas quadrinhas que vieram pelas mãos dos professores, inclusive aluno escreveu para o professor trazer, olha que coisa gostosa. É. Merece a gente trazer isso aqui. Por isso, participem. E aí o professor pode trazer a quadrinha, o nome da escola e ser o criança. É muito legal isso. Vamos começar, então, apresentando? Só para fazer uma observação. As que estavam no material, que foi aprovado por todo o processo que a gente faz ele para chegar aqui para vocês, vai estar no slide. Aqueles quadrinhas que vieram do chat, a gente só vai ler, tá? Porque a gente pode, criança, trazer para a nossa aula. Mas, na escrita, o material já estava pronto, teve um processo de preparação, de ser avaliado, de ser tudo encaminhado para não ter problema. Então, não vai aparecer escrito. A gente pode escrever depois, tá bom? Então, vamos lá. Primeira quadrinha. Eu vou começar lendo, a gente vai fazer de novo aquele bate-bola. E aí, lembrando que eles podem se apoiar aí no número para escolher a quadrinha, professora? Isso. É muito importante, porque hoje a gente vai fazer uma escolha, é isso? Além de cada quadrinha aparecer num espaço colorido escrito, como se fosse num post-it, num recadinho, num papel de recadinho pequenininho colorido, tem um número, ó. Esse aqui está aqui embaixo, ó. Eles vão estar aqui, ó. Cada um vai ter um número. A gente vai falar esse número. Anota no caderno qual você gostar, porque depois vai um só que vai valer. Eu vou apagar porque vai ter animação e aí aparece por cima da animação. Isso. Pronto. Deixa eu voltar aqui na minha caneta. Vamos escolher a quadrinha. Ah, eu apaguei a quadrinha. Que legal, Ana Paula. Peraí, deixa eu voltar. Deixa ele fazer uma leitura primeiro, porque tecnologia é isso, né? Às vezes a gente quer por vários comandos e ele decide que ele quer ter o comando dele. Então, vou começar com a primeira quadrinha, porque a gente sempre tem a nossa colinha. Perfeito. A nossa escrita, que a gente faz igual vocês, só que num papelzinho diferente, um pouquinho com mais informação. A primeira é assim. Vê se vocês curtem essa. O pato casou com a pata, depois de perder a esperança, pois não tinha os dedos, pois tinha os dedos grudados, não podia usar a aliança. Vou ler de novo. O pato casou com a pata, depois perdeu a esperança, pois tinha os dedos grudados, não podia usar a aliança. Essa é a primeira quadrinha. Que apareceu agora para nós. Agora, vamos para a próxima quadrinha? Vamos. Olha só. Essa é a quadrinha número dois. Batatinha quando nasce, se esparrama pelo chão. Menininha quando dorme, põe a mão no coração. Lembrando que se gostar, é o número dois. Anota. Vamos para a próxima. Roseira, dá-me uma rosa. Craveiro, dá-me um botão. Menina, dá-me um abraço, que eu te dou o meu coração. Essa é a número três. Enquanto o peixe martelo bate, toque, 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 peixe serra, vai serrando. Roque, 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 roque. Número quatro. Vamos para a número cinco. Plantei um abacateiro para comer abacate, mas não sei o que plantar para comer chocolate. Vamos para a número seis? Vamos para a número seis. Companheiro, me ajude que eu não posso cantar só. Eu sozinho canto bem, com você canto melhor. Agora, vamos para o número sete. Lembrando que eles precisam escolher uma dessas que a gente está lendo. Certo, professora Ana Paula? Sim, por isso que a gente está falando com muita calma, reforçando o número, porque anota o número que a gente, por número, vai conseguir levantar e escolher uma. Fui passear na pinguelinha, chinelinho, caiu do pé. Os peixinhos reclamaram, que cheirinho de chulé. Vamos para a oitava. A noite foi embora, lá do fundo do quintal. Esqueceu a lua cheia, pendurada no varal. A nona, número nove. Na palma da minha mão, trago uma consoante. Com ela, escrevo mamãe, a quem amo bastante. Eu sou pequenininha, do tamanho de um botão. Carrego papai no bolso e mamãe no coração. Bom, essas eram nossas escolhas. Vamos pôr aqui. Do mural que a gente tinha de quadrinha que já estava preparada a nossa aula. Agora a gente vai trazer algumas quadrinhas. Eu vou até começar pelas quadrinhas que a contribuição vieram ontem pelo chat, durante a aula, pelos professores. Inclusive, uma veio da escola Dom Bernardo Rodrigues Nogueira, da aluna Lívia, que coloca essa quadrinha. E pode valer também. Gosto da rosa que nasceu no meu jardim. Gosto mais da professora que dá aula para mim. Outra que veio também é da... Tem a da professora Raquel também, que mudou só uma palavrinha, mas muito próxima. Sou pequenininha, do tamanho de um botão. Levo papai no bolso e mamãe no coração. Que bem parecida. Mas aquilo que a gente fala da tradição oral. Uma detalhe de uma palavra, a gente já pode dizer que houve. Como essas quadrinhas são recitadas oralmente, as pessoas, dependendo da região, vai adaptando, né? Principalmente, a batatinha acontece muito isso, né, professora Ana Paula? Ora fala espalha rama, outra fala cispa rama, porque são textos de tradição oral e aí vai muito da cultura e de quem está recitando, certo? Sim, a região e tudo mais a gente acaba acrescentando. A professora Cristina também trouxe uma sugestão, que é assim, quem quiser saber do meu nome, dê uma volta no jardim, que o meu nome está escrito numa folha de jasmin. Uma contribuição, essas, diferente para nosso repertório, para a gente ampliar um pouquinho mais. Agora a gente pode fazer a retomada da aula anterior, que é Tenho fome, tenho sede, mas não é de pão nem de vinho. Tenho fome de um abraço e tenho sede de um beijinho. Que é da professora Maria. E da professora Patrícia, tem duas contribuições. Lua de prata, presa em cetim. Brilhas tão lindas, longe de mim. João corta pau, Maria mexe angu. Tereza põe a mesa para a festa do tatu. E da professora Márcia também, que é da escola Dom Bernardo, que trouxe, eu pedi um copo d'água, me trouxeram na caneca. Isso mesmo que eu queria, cinturinha de boneca. Acho que agora é aquele momento, tentem falar com, interagir com seus professores, crianças e trazer, porque a gente vai fazer uma escolha. Esse mural foi só um começo, por quê? Olha só, a aula 7, ela trata de um planejamento. E entre o planejamento tem a escrita da quadrinha. Por isso, a gente vai fechar com a escolha da quadrinha nesse momento do mural. Então, eles já colocaram ali, professora, enquanto a gente estava lendo. Então, é importante que resgate para a gente ver qual é que vocês mais gostaram para a gente escrever aqui. Lembrando que vocês podem depois escolher a de vocês para poder recitar. Mas nesse momento, a gente vai escolher uma para fazer aqui, todo mundo junto, certo? Sim, sim. A professora até deu uma dica, que a gente acredita que seja dos alunos juntos, interagindo, a 8 e a 10. Esse professor escolhe uma para a gente, aparece, para a gente conseguir ter uma noção de qual a gente escolher. A 8 está aparecendo repetidas vezes, professora. Vamos dar uma olhadinha na 8? É, a 8 é a noite foi embora, lá no fundo do quintal. Esqueceu a lua cheia, pendurada no varal. A 8 está bem repetida ali, professora. Sim, então vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso planejamento. Guarda bem esse número, é o número 8. Professora Kelly, a gente vai guardar aqui também, né? Que é o número 8. E vamos planejar, porque assim que a gente terminar esse planejamento, a gente já vai trazer a escolha. A gente vai fazer a escolha, não, desculpa, a escrita. Olha só, falamos toda uma semana sobre pensar na quadrinha, ter um propósito de recitar, de ler para alguém especial. Essa atividade era até para fazer uma leitura para a turma, para outra turma, se você estivesse no presencial. E aqui a gente fez um ajuste. Então, a gente fez toda uma trajetória para amanhã chegar num dia de apresentação de leitura. Então, quando eu penso, o que iremos fazer? Qual que foi todo esse propósito? Eu posso fazer a questão da leitura? Eu posso, por quê? Para chegar nesse momento de leitura, a professora Kelly até pode me ajudar, eu preciso do quê? De ter a escrita dessa leitura. Eu preciso estudar, eu preciso conhecê-la muito bem. Por isso, a gente vai ter, teve toda essa trajetória para chegar no grande dia que a gente vai fazer ela, que é amanhã. Se a gente pensa que amanhã é o nosso dia, que dia do quê que vai ser amanhã? O que iremos fazer? O que será que a gente pode estar escrevendo aí que a gente vai fazer amanhã? Que é o fechamento, amanhã é o último dia dessa sequência. A gente vai ter duas aulas, mas ela fecha com essa sequência. Sim. O que a gente pode dizer? A gente fez bastante, a gente acabou de fazer para vocês aqui. Sim, professora. Para a gente fazer uma escolha, né? Vamos pensar no que pode ser? Ó, eles estão já pensando e respondendo para a gente, eu tenho certeza, que nós vamos fazer leitura de quadrinhas. É, esse é o propósito de toda essa sequência, de todas essas atividades que a gente está fazendo durante essa semana. Mesmo que seja aqui ou para a pessoa, a gente vai estar garantindo a leitura. Muito bem. Então, vamos escrever o que queremos fazer. Leitura. Leitura. De quadrinhas. De. Quadrinhas. Lembrando que é sempre muito importante esse planejamento, professora Ana Paula. Por que a gente vai pensar nessa leitura? Por que a gente fala da leitura? O processo precisou conhecer quadrinhas, precisou ter a escrita de algumas. A gente trouxe, aumentou o repertório. Mas, o final de tudo mesmo é o momento de leitura, através de uma apresentação, de uma sessão, mas a gente vai ter a leitura. E o caminho da leitura, criança e da escrita, é muito importante junto. Sim, com certeza. Poxa, aí eu pergunto para vocês, se eu falar do nosso planejamento, é só leitura? Não. Será que se eu for pensar em planejamento, eu tenho que pensar em mais coisas? Tem que pensar em mais coisas, com certeza. Mas, a professora Ana e eles também já são super ligados que, num planejamento, a gente tem que pensar em para quem? Então, vamos trazer a nossa próxima, próximo item que a gente precisa planejar. A gente precisa pensar com muito carinho. Para quem iremos ler? Para quem? Se a gente pensar nesse propósito dessa atividade que nós estamos fazendo pelo Centro de Mídias, para quem que a gente vai estar lendo? É, é muito importante isso, porque aí a gente vai definir algumas coisas, né? Então, você vai ter um afeto pela pessoa que você vai ler. Nós duas também vamos fazer tudo para levar para eles a melhor leitura de quadrinhas. Até porque, volta a lembrar que amanhã tem surpresa, todo caminhar leva a coisas e acontecimentos positivos, mas a gente pode trazer um pouquinho mais e vai ter. Mas, para quem que a gente vai estar fazendo essa leitura? Aí, eu vou pedir aquela ajuda de pensar o quê? Nós estamos aqui apresentando, né? Nós vamos estar lendo para quem? Para vocês, alunos. Então, nesse momento, a gente vai planejar a nossa... Se vocês estivessem aqui, a gente ampliria mais, né? Mas, esse momento vai ser para quem queremos ler. A gente vai dedicar, então, para os alunos, né? Os alunos do segundo ano. Segundo ano. Lógico, se eu aprendo como planejar, eu entendo cada pergunta, eu posso usar esse planejamento, professora, para a pessoa que eu vou ler? Sim. Eu posso colocar que eu vou fazer uma leitura de quadrinhos. Eu posso mudar de para quem? Tipo, para a minha mãezinha, para a minha mãe. Para quem for a pessoa para quem você for oferecer. Se eu entender para quem significa, ou para a pessoa que a gente vai dedicar a leitura, né? Que vai fazer aquele momento, eu consigo trocar essa informação que a gente está colocando de apresentação para vocês, para a pessoa que vocês vão apresentar. Como no material, seria a apresentação para os alunos da outra turma. Então, é importante entender a pergunta para que vocês consigam usar aquilo para planejar situações da vida de vocês. Sim. E a gente vai continuar o planejamento, professora. E agora? Na próxima aula, pode ser? Exatamente. Então, esperem pela gente. Até daqui a pouco. Legenda Adriana Zanotto